Negociação de Gabriel e Inter pode melar. Entenda a situação após o técnico do Corinthians ser demitido. De acordo com o jornalista Marcelo Braga do GE, a negociação envolvendo Gabriel e Inter pode melar. Com a demissão de Silvinho, o jogador pode esperar a chegada de um novo técnico para definir o seu futuro no Corinthians. A contratação de Gabriel é um pedido do técnico Alexander Medina. Inclusive, o Inter havia avançado nas conversas e tinha apresentado um projeto para o jogador com um contrato de 3 anos. Isso tinha agradado o atleta, que só teria mais um ano de contrato com o Corinthians e não foi procurado para renovar. O jornalista Marco Belo, informado sobre Corinthians, tinha noticiado que o volante pretendia rescindir o contrato com o Timão e chegar sem custos ao Beira-Rio. No entanto, a indefinição para um treinador pode melar ou atrasar a chegada de Gabriel ao Colorado. Recentemente, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, elogiou Gabriel e admitiu o interesse no jogador. Medina atualiza as situações de Rodrigo Moledo e Palácios. Desfalques do Inter no início da temporada, o zagueiro Rodrigo Moledo e o meio atacante Palácios tiveram as suas situações atualizadas pelo treinador Alexander Medina após o jogo contra o São Luís. O zagueiro Moledo rompeu o ligamento do joelho em janeiro de 2021 e precisou passar por cirurgia. Dessa forma, ele não atua desde o ano passado. Ele que retornou aos treinamentos com o grupo recentemente. No entanto, sua volta aos gramados não deve ser imediata. Já o Palácios ficou afastado dos treinamentos por conta de sintomas gripais. O chileno testou negativo para o vírus e foi liberado para retornar aos trabalhos na última terça-feira. Internacional negocia a renovação de contrato do Edenilson. E após resistir às propostas do Atlético Mineiro, o Internacional negocia a renovação de contrato de Edenilson. O meio campista, que foi um dos principais jogadores da equipe em 2021, deve estender o vínculo por mais um ano. O vínculo que vai até o final de 2024. A informação, que foi inicialmente divulgada pelo GE e também confirmada pela reportagem do Sport News Mundo em contato com o staff do jogador. E além da extensão de contrato, a tendência é de que o camisa 8 receba uma valorização financeira e a multa recisória para o exterior, que hoje é de 3 milhões de dólares, aumente. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.